7 de setembro, câmara de vereadores de Pacajus, prefeito Bruno Figueiredo toma posse novamente. É a quarta vez que o Bruno toma posse nesses últimos, vamos dizer, três anos dessa nova gestão. Estou aqui com o vereador Tó da Guilmar, o Tó tem se mantido muito passivo, o Tó tem se mantido muito calado diante de tudo isso que está acontecendo em Pacajus. Mas Tó, 7 de setembro que entra para a história política de Pacajus. Como você vê toda essa situação? Sai Bruno, entra Franck, sai Franck, entra Bruno, a história se repete. Bom dia, bom dia Alex, bom dia a todos os seus ouvintes. Realmente, infelizmente, nossa cidade passa por esses momentos difíceis, esses momentos de conturbância, vamos dizer assim. Mas esperamos que a gente possa agora, de uma forma positiva, que a gente possa continuar, que o Bruno possa continuar fazendo o trabalho que ele estava fazendo, que a gente aqui na Cama possa dar sustentabilidade quando for preciso e vamos criticar quando for preciso também. A gente sabe que essa mudança de prefeito não é benéfica para a cidade, mas a gente esperamos, né, esperançosos agora que ele possa continuar o trabalho que ele vinha fazendo e a gente possa colher frutos. Doutor, não está na hora, vamos dizer assim, da justiça dar uma definição final e acabar com essa história? Com certeza, com certeza. Não é bom para nós aqui do Legislativo passar por isso, né, essas confusões, vamos dizer assim, né, essas brigas judiciais. Esperamos que a justiça dê um ponto final e que ela possa definir o nosso prefeito. Vou aproveitar aqui e conversar com o João Eudes. O João Eudes já foi vereador, o João Eudes já foi presidente dessa casa, o João Eudes já presenciou essa história que hoje se repete em Pacajus, essa onda de entra prefeito, sai prefeito e o município fica nessa turbulência, João Eudes. Você já tem experiência nisso, você já acompanhou isso, já viveu como vereador, já viveu como eleitor e agora está vivendo como secretário. Como é que você define esse momento atual de Pacajus? Bom, Alex, bom dia a todos que fazem a TV Web Guarani, a todo grupo Guarani, bom dia a todos. Alex, realmente, do jeito que você colocou, esse entra e sai, essa inconstância política não é bom para ninguém, né, o município realmente que perde com essa paralisação administrativa, mas como agora está sendo reimpostado o prefeito Bruno Figueiredo, que era vice e agora a Câmara está dando uma sessão aqui de posse novamente, né, embasado por um mandato de segurança lá do STJ também, revogando a decisão do, aquela eliminada do ministro Napoleão, eu queria só deixar clara uma coisa, Alex, o momento é de calma, né, rever todas as posições que foram tomadas agora, né, acredito que o prefeito Bruno, com a serenidade que ele tem, a calma e a competência, vai rever todos esses atos que foram feitos agora nesses 15 dias, do então prefeito que aí estava, que foi agora afastado novamente, para realmente dar continuidade do que vinha sendo feito, né, ontem teve uma enquete, que eu acompanhei na sua enquete, mostrou que o povo, a opinião pública, né, estava pedindo realmente que tivesse continuidade de um trabalho sério, dedicado para o prefeito Bruno, vinha fazendo. Essa é a tônica do governo do prefeito Bruno, então, esses 15 dias realmente serviu para reavaliar muita coisa, o prefeito Bruno deve ter visto muitos pontos negativos, não tem gestão 100%, que agrade todo mundo, mas foi um momento de reflexão e dizer ao povo que tenha confiança, né, use a sua cidadania, Alex, é isso que tem que pedir ao povo para a Cajuense, que seja um cidadão, colabore, cobre do seu gestor, o Bruno está aí, o Bruno gosta de ser cobrado para fazer as coisas, então, nós estamos aqui, não tem ninguém nomeado ainda, né, a partir de segunda-feira que o prefeito realmente vai rever, talvez rever uma estrutura administrativa, não sei, se vai voltar com os mesmos secretários, a gente tem que ser realista, e quem é parceiro dele vai ter que entender isso, quem é parceiro do município, não é só você se dar bem, não, é você ter realmente na hora, boa e na hora ruim, então, é pedir a Deus que possa realmente conduzir o prefeito Bruno bem, e que o município possa acabar com essa celeuma, a justiça deixa agora, né, o povo decidir em 2020, quem será o novo gestor a partir de 2021, então, Alex, só agradeço, estamos aqui, vamos colaborar no que for possível. Aproveitar, câmara de vereadores de Pacajus, repito, 7 de setembro de 2019, marca essa data, entra na história política de Pacajus, estou aqui ao lado do presidente da câmara, o vereador Didão, como é popularmente conhecido, Didão, pela quarta vez, como foi dito, Bruno Figueiredo toma posse, como prefeito de Pacajus, três vezes como prefeito e a primeira como vice, como é esse momento, para você, como presidente da câmara, que teve, através da justiça, o aliminar, que dizia que a câmara de Pacajus não poderia ter cometido aquele ato de cassação do prefeito Flanck, e uma medida de segurança impretada pelos advogados da câmara, reintegra o Bruno e reconhece que aquela medida da câmara estava correta. Alex, primeiro que todas essas ações, o certo era que não estivesse acontecendo, porque acredito que o Pacajus não merece passar por isso, mas nós também não podemos nos furtar de quando se chega uma denúncia na câmara municipal de Pacajus, que nós não podemos nos furtar de realmente fiscalizar, analisar, e tratar com a veracidade, com respeito, principalmente com a população de Pacajus. E em especial desse ato, dessa ação, desse processo, é mais uma vez a justiça, depois de tantas e tantas outras vezes, a qual a justiça, tanto nível municipal, quanto estadual, quanto federal, se posicionou favorável a todo o ato que a câmara fez, validando tudo aquilo que a câmara fez. E hoje, ontem, mais uma vez, em especial, mais um ministro do STJ concordou, analisou todas as documentações e realmente deu o veredito, falando que o ato que a câmara fez de cassação estava devidamente correto e legal. Então, o prefeito Bruno, hoje, toma posse mais uma vez, e desejo boa sorte a ele, a toda a equipe, a todo o poder legislativo, e que o prefeito Bruno possa continuar trabalhando por nossa cidade, fazendo todas as ações necessárias para que a nossa população possa realmente sentir respeito e respeito cada vez mais perante a cidade em si. Que Pacajus possa respirar um novo ar, possa continuar avançando, crescendo. Isso é o que nós desejamos. Enquanto depender do poder legislativo, para o que for de bem para a população de Pacajus, nós estaremos aqui para, de mãos dadas, continuar ajudando o nosso município. Eu conversei com o presidente da câmara, o vereador de Dó. Agora eu vou ter o prazer de conversar com o vice, o Reginaldo Firmino. Reginaldo, mais uma vez, a história se repete em Pacajus, desse entra e sai de prefeito. Nesses últimos dias, com o afastamento do Bruno e o Flan, que tendo assumindo, você se postou tranquilo, em nenhum momento você fez pronunciamento. Bruno, volta novamente. Você sempre, quando eu falava com você, você era confiante que isso pudesse acontecer novamente em Pacajus. Que avaliação você faz nesse momento em que o Bruno toma posse novamente como prefeito de Pacajus? Bom dia, Alex. Bom dia, telespectadores do Grupo Guarani. Bom dia, Dinei. Na verdade, a gente confiava no trabalho que a câmara fez, né? No processo que teve aqui, 02, processo administrativo, que chegou à câmara, uma denúncia de um popular, e a câmara fez o seu trabalho, muito bem feito, dando o direito de defesa para o prefeito cassado. E aí a gente, eu, na condição de presidente daquele processo, sabíamos que nós não cometemos nenhuma falha no rito do decreto-lei 201, barra 67, que foi por ele que foi feita a cassação do prefeito Flanque. E as instâncias, até o Supremo, nesse, já entendeu que o rito foi correto. Então eu tinha, eu tinha uma clareza que, infelizmente, o ministro Napoleão interpretou de forma equivocada, né? E deu aquela liminar, mas o direito bom da câmara municipal, acreditando e confiando que o rito que a câmara fez foi o rito correto pela denúncia imposta na casa, nós tínhamos a convicção de que o trabalho da câmara e da comissão e dos vereadores ia ser reestabelecido como de fato foi. E a gente espera que assim seja até o final desse mandato. É importante dizer, né, que o prefeito cassado foi eleito nessa mesma chapa do Bruno Figueiredo, o prefeito Flanck, né, ao longo dos primeiros quatro meses, né, infelizmente conseguiu acontecer alguns erros na gestão que culminou com essa denúncia tanto na justiça como na câmara. Então, por isso é que a gente teve que se posicionar aqui enquanto câmara municipal e a gente entende que o que é mais importante nesse momento é que o Bruno a partir de hoje continue na mesma tocada que vinha antes trabalhando melhorando a condição do município em todos os aspectos de infraestrutura de aparelhamento do município de confiança nos poderes federal e estadual uma relação de o município de Paquajú estava conquistando de novo, né, a credibilidade nas instâncias. E aí é importante que o Bruno dê continuidade a esse trabalho porque quem ganha é o município de Paquajú eu sempre digo nas minhas falas que infelizmente se administra e não consegue se administrar para que todos toda a população fique satisfeita com a gestão de qualquer prefeito mas o mais importante que um prefeito um gestor tem que ter é ter consciência que busca e trabalha para a maioria da população a maioria da população ela dá o crédito por um governo bom e esse governo o Bruno estava fazendo é importante a gente saber coisas que não se pode divulgar mas pesquisa de opinião pública feita no município dava por exemplo que o prefeito Bruno tinha 68% entre regular bom e ótimo então a população de Paquajú estava aprovando o modelo de gestão do Bruno Figueiredo então para nós enquanto casa e aí que sempre acreditamos no Bruno respeitamos o momento do início de gestão e viramos e nos tornamos parceiro importante nessa caminhada e aí nós estamos aqui hoje atendendo um chamado da justiça mais uma vez e reimpossando o Bruno prefeito de Paquajú reestabelecer a decisão que a Câmara Municipal tomou no mês de julho de 2018